Oi, pessoal! Hoje a gente vai conhecer as figuras musicais, as pausas e vamos falar também sobre fórmula de compasso. Bora? Quando a gente fala de figura, a gente está falando de som e cada figura tem uma pausa equivalente. E aí, quando a gente fala de pausa, a gente está falando de silêncio, porque a música é feita de som e de silêncio. Bom, vamos conhecer então as figuras rítmicas. A gente vai falar só de quatro, mas existem outras além delas, tá bom? A gente começa falando da semibreve, que é esta aqui. A pausa da semibreve é esta aqui e o número dela é o número um. A gente ainda não está falando de duração, quanto tempo cada nota vai durar. A gente só está falando que cada uma tem um número, tá bom? A gente vai falar também sobre a mínima. A pausa da mínima a gente escreve dessa forma e o número dela é o número dois. Vamos falar também da semínima. A pausa dela é mais ou menos assim, número quatro. E vamos falar da colcheia. A pausa dela é mais ou menos assim e o número dela é o número oito. A gente tem outras figuras, mas a gente vai falar só dessas, tá bom? Vocês podem pesquisar as outras depois mais pra frente. Então, vocês repararam que a pausa da semibreve é super parecida com a pausa da mínima? O que muda é onde a gente vai escrever cada uma. Então, a pausa da semibreve, na verdade, a gente escreve abaixo da quarta linha. Por isso que ela tem uma linhazinha assim, aqui, né, fora do pentagrama, e ela está escrita embaixo. E a pausa da mínima a gente escreve acima da terceira linha. Se a gente estivesse escrevendo num lugar que não tem pentagrama, a gente puxaria uma linhazinha assim, embaixo, pra colocá-la sobre a linha. E aí, número da semibreve um, número da mínima dois, número da semibreve quatro, número da colcheia oito. Quando a gente olha essa tabelinha de baixo para cima, a gente vai pensar em dobro. Lembra lá na escola que você teve aula de dobro, guardou nas profundezas do seu cérebro, faz tempo que você não usa. Pois é, agora é o momento. Então, ó, se a gente olhar aqui, a gente pensa que o dobro da colcheia é a semínima, o dobro da semínima é a mínima, e o dobro da mínima é a semibreve. Se a gente olha essa tabela de cima para baixo, a gente vai pensar em metade. Então, ó, metade da semibreve é a mínima, metade da mínima é a semínima, e a metade da semínima é a colcheia. Gente, então é isso, estudem bastante as figuras, as pausas, os números, quanto mais vocês treinarem, mais rápido vocês vão sair por aí lendo partitura. Tá bom? Um beijo e até a próxima!